Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais número 001-2021-RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Mandirituba é um destino que une a cultura, natureza e boa gastronomia. E no episódio de hoje de Descobrindo o Paraná, nós vamos explorar algum desses lugares. E aí, animados? Então bora lá conhecer comigo! E a nossa primeira parada aqui hoje em Mandirituba é no pesqueiro Magalhães. Para quem tem aquela vontade de vir aqui, passar um dia tranquilo, fazer a sua pesquinha ou só vir, bater uma boquinha, não é não, Marcos? Sim, sim. Este é o lugar, é isso mesmo? Correto, para estar vindo passar um dia de lazer com a família, né? Vindo comer uma porção, passar o dia agradável com a família aí. Maravilha! E o que, claro, o nome ali já diz para a gente o que o pessoal pode vir fazer aqui. Mas eu vou deixar com que o Marcos mostre para todo mundo que ainda não conhece sobre o pesqueiro. Como é que funciona aqui o negócio, Marcos? Então, o pesqueiro funciona da seguinte forma, pesqueiro por diária, né? R$70,00 por pescador, a pessoa chega às 7 horas da manhã e sai às 6 da tarde, né? O que pegar leva embora, exceto as carpas coloridas, né? Que tem a premiação ali, se a pessoa pegar, solta de volta para a vida e ganha uma entrada na faixa, né? E aí as traíras e os dourados, né? Que são para controle dos alevinos, né? Pode levar tilápia, carpa de fundo, carpa cabeçuda, né? Então, tem uma variedade bem grande de peixe ali nos tanques, né? Nosso funcionamento também, né? De sábado a quarta-feira, quinta e sexta o pesqueiro fechado. Então, paga uma diária de R$70,00. Isso, aham. E o que o pessoal levar, exceto uma ou outra qualidade ali de peixe, pode levar para casa. Pode levar embora, independente da quantidade ali. Pegou 10, 20, 30, 50 quilos de peixe, pode levar embora. Incluso nos R$70,00, sem adicional nenhum. Uau! Olha, grande diferencial esse, hein? Bacana. A gente trabalha sem cota ali. Então, é um diferencialzinho ali que o pessoal gosta, né? Que às vezes é 7, 8 horas da manhã, às vezes o pessoal já está com 10, 15 tilápia. Pode passar o dia inteiro ali sem se preocupar com cotas, né? É, no nosso bate-papo aqui antes, né? A gente estava até comentando sobre isso, como é... Claro que no primeiro momento, né? É interessante que uma pandemia nem parece, né? Mas já tem um tempinho que passou aí. Mas como fez uma grande diferença. No momento, claro, todo mundo ficou... Teve aquele baque, né? Foi bem complicado para todo mundo. Sim, sim. Só que como os espaços de natureza abertos, eles conseguiram crescer a partir daí. E expandir mais para o pessoal, né? Expandir, né? E como que... Foi um marco para vocês, né? Sim, sim. De... Foi de lá para cá, sim, que o pesqueiro ficou muito bem conhecido. Famoso pelas tilápia grande, né? A tilapossauro que a gente fala. Sim, eu vi umas fotos ali. A gente vai mostrar também que eu nunca tinha visto uma tilápia. Até daquele tamanho, gente. Até recente. Está saindo a tilápia grande ainda. Tem muita tilápia no tanque, né? E ficou muito famoso por isso, né? Daí a gente começou a divulgar a tilápia grande ali. A gente fazia pesca 24 horas antigamente, né? Hoje em dia está um pouquinho mais complicadinho para a gente fazer. E é sempre que tem essa pesca esportiva? Isso. Todos os dias ali. Os dias de funcionamento, né? De sábado a quarta-feira. Ah, entendi. É sábado, domingo, segunda, terça e quarta, né? O mais recomendado para o pessoal que gosta da pesca esportiva é vir durante a semana, né? Que daí não tem tanto pescador de vidiara, né? Os peixes estão no mesmo tanque, né? E aí pode estar andando na beira do tanque, tranquilo, né? Sem estar atrapalhando os outros pescadores, né? Entendi. E essa questão de ter premiação, como é que funciona? Então, a gente tem a premiação das carpas coloridas, né? A pessoa fisgou qualquer carpa em qualquer tanque, né? Todos eles têm as carpas coloridas. A gente pisgou, devolve para a vida. A gente tira uma fotinha, faz um videozinho ali. Devolve para a vida e ganha a próxima pescaria na faixa. Ô, coisa boa. Eu tenho que pegar essa colorida aí, hein? Isso. E durante o final de semana também a gente faz premiações, né? Geralmente no sábado e no domingo ali, né? Premiação de uma entrada, de duas. Às vezes um almoço, às vezes um kit de molinete, né? Uma varinha. Então, são várias premiações. A gente vai intercalando, né? Bacana. Sempre vai poder, cada vez que vier, ganhar uma coisinha diferente. Ganhar alguma coisinha diferente. A gente tem a opção de três tanques, né? Todos eles com cota livre. Por exemplo, o tanque grande é quatro equipamentos, né? Exceto sendo vara de mão, molinete ali, né? E os tanques menores, três equipamentos, né? Então, a pessoa pode armar três equipamentos para pescar ali. Que é o suficiente ali para... Para todo mundo sair feliz daqui. O diferencial nosso também, a gente tem o cartão fidelidade, né? Que cada dez pescaria, o pescador ganha uma entrada na faixa, né? Como vocês podem ver, esse daqui está tudo carimbado, né? O pescador vem, cada pescaria ele vem, a gente entrega em branco assim, né? Cada pescaria que ele vem, a gente vai carimbando. E a cada dez entradas, o pescador ganha a próxima pescaria, a décima primeira na faixa, né? Tem o procedimento também, que eu limpo o peixe para o pessoal também, né? A pessoa me avisa ali até umas três e meia, quatro horas da tarde, se ela quiser que eu limpe, né? Faço o filé, faço... limpo ela inteira também, né? Às vezes o pessoal mora num apartamento, não quer sujar em casa, né? Não tem onde fazer o descarte do peixe, por exemplo, né? Da carcaça, então a gente... Eu acabo limpando o peixe pessoal, custa três reais, né? Pelo quilo do peixe sujo. A pessoa já leva o filézinho pronto, sem espinho, sem nada. Pra temperar e comer em casa. Até porque eu acho um pouco difícil. É, o filé é um pouquinho complicado. Empata tudo bem direitinho, fazer o corte, né? Que bom, já sai daqui com a comidinha praticamente pronta. Já leva pronto pra casa. Que bacana. Aproveitando, qual que é, então, lá o arroba? O arroba é pesca no Magalhães, no Instagram. No Facebook, pesqueiro Magalhães. O meu WhatsApp é 419-9743-5859. Falar com o Marcos. Aí, galera, tamo aqui com o pescador José também. Tava aqui ontem no pesqueiro. Pegou quantas antes, José? Oito. Oito tilápias. Até limpei os peixes pra ele ontem. E a terceira vez que você tá vindo? Hoje é a quarta vez. Quarta vez. Ontem pegou... Tava aqui ontem, pegou oito tilápias. A penúltima vez pegou quantas mesmo? Foram cinco. Cinco. E a primeira vez, três. Aí, ó. Nunca saiu sem peixe. Vai, vai. E hoje vai sem mais, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ser mais peixe ainda. Tá aí, ó. O sistema que ele usa aí, ó. Sistema de dedo duro, né? Mais conhecido pelo pessoal. Sistema que vai na ponta da vara, né? Linha fina. Sistema de dedo duro. Massinha bem molinha pra tilápia, né? E é isso aí. Só esperar o bicho puxar, né? Com certeza. Pela imagem, vocês já podem ver como aqui é gostoso, como é tranquilo. E a gente precisa disso. Sim. Na correria da vida, do dia a dia. É tanta tela, né? É tanto prédio que, olha, os animais fazendo barulho. Só a tranquilidade não precisa nem de tanto barulho. Só da natureza já é o suficiente. É uma paz. Já é uma paz. E aqui eu tô encontrando um pouquinho dessa paz. Espero que o pessoal que esteja lá do outro lado tenha essa vontade também de vir aqui conhecer. Então eu vou deixar pra aqui, né? Eu sei que você já falou bastante, mas você conhece mais do que ninguém aqui no espaço. Sim, sim. Pra que o pessoal tenha mais curiosidade aí de conhecer, fica o convite aí, Marcos, pro pessoal. Pode vir conhecer aqui. Vocês serão muito bem atendidos, né? Pela família Magalhães. E igual eu falei, né? De sábado a quarta-feira ali, quem quiser tá vindo conhecer ali o pesqueiro, né? Não paga nada pra entrar, não paga nenhum adicional. Somente se for pescar, paga os 70 reais da pescaria, né? Pode trazer a família, pode trazer a criançada aí, o cachorrinho, beleza? Eu vou voltar, gente, com certeza. E agora a nossa próxima parada aqui ainda no meio da natureza, um dia iluminado, gostoso. Vou bater um papo com o Samuel aqui no pesqueiro ou pesquipague. Eu vi que pode ser um ou outro, né? Sim, sim. O Pesco Parque é bem conhecido aqui, pioneiro nesse ramo de pescaria aqui em Mandirituba. Tudo bom, Samuel? Tudo bem. Maravilha. Muito obrigado por estar aqui nesse dia tão bom, né? Junto de nós, com o pessoal ali de casa, pra poder conhecer um pouquinho mais sobre esse empreendimento de pescaria, de pesquipague aqui pro pessoal que é apaixonado pela natureza e pela pesca. E vamos começar aí com a história, né? Como eu já disse, aqui é tradicional aqui da região. E então, voltando, desde quando que nós temos aqui o Pesco Parque? A Pesco Parque já tem aproximadamente 40 anos, né? Um bom tempo. Mas ela teve várias fases, né? E a gente pegou ela agora recentemente, faz um ano, que a gente tá revitalizando toda a área. A gente colocou já 100 mil tilápias, 50 mil carpas aqui. Pô! Já estão bonitas. Eu vi alguns vídeos ali, daqui a pouco eu vou lá dar um oizinho pra elas, hein? Então, estamos fazendo já mais um lote pra esse ano de alevinos, né? Temos, já tá nascendo os bichinhos aí. Então vai ter bastante peixe pro pessoal da região aqui, até... Pessoal de longe também. Também, também. É, não, caiu aqui, caiu na rede a peixe. Caiu na rede a peixe, exatamente. Gostei disso. Então vamos, estamos querendo melhorar o empreendimento aqui, né? Como estamos começando agora, praticamente, mas esperamos que o público venha nos prestigiar aqui, em breve aí, já. Com certeza. Seja um local tão bem conhecido, né? Que serve aí como inspiração pra outros que foram surgindo também. E eu vou te dizer, Samuel, eu já estive aqui anos atrás num acampamento. Olha só, tá vendo? Então eu tô matando aqui a saudade também e relembrando aí como que foi o meu momento. Mas não vim pra pescar, não. Vim com os jovens da igreja, a gente andou de jipe. Mas tô vendo aqui que o ambiente continua gostoso que nem antigamente. Acho que temos que repetir, então. Temos que repetir, com certeza. Daqui a pouco a gente vai dar uma caminhada, vai mostrar o que a gente tem aqui. Mas enquanto isso, você nos diz aí, como que vai funcionar? Já tá funcionando? Qual que é o plano aí? Já estamos recebendo o pessoal aqui, né? Nos finais de semana, o pessoal tá vindo aqui pescar, né? Toma uma cervejinha. Aqui. Traz a criançada pra brincar e se descontrair, né? Então esse que é o mais interessante da coisa, né? É a pessoa vir num local tranquilo. Sim. Sossegado. E no meio da natureza aqui e pegar seu peixinho. Opa! Maravilha! Então além de estar aqui no meio da calmaria, né? Que é o que todo mundo hoje em dia tá buscando. Antigamente o pessoal saía da calmaria pra ir no movimento da cidade. Agora estamos no movimento inverso. É isso aí. Isso é bom, né? Isso é maravilhoso. Todo mundo precisa de paz, de tranquilidade. E aqui a gente, né? Escutando o som dos passarinhos, a tranquilidade da água e da pesca também, que é algo que traz essa paz pra gente. Mas então, com relação ao horário de funcionamento, se a pessoa tiver vontade de vir aqui, ela só vem direto, precisa fazer agendamento, como que é? Não, por enquanto é livre, né? O pessoal não paga entrada, só paga o peixe que pegou, né? Aham. E leva. É por quilo? É por quilo. Aham. Hoje estamos cobrando 20 reais o quilo, né? Ok. Pra o pessoal pescar à vontade. E com relação às qualidades dos peixes, quais são as opções aqui? Hoje nós temos aqui de opção, temos tilápia, né? Tilápia. E carpas, né? Aham. Carpas, né? São essas duas opções hoje que nós temos aqui. Já com tamanhos, a nível comercial já, vamos dizer assim. Entendi. Desculpa, a gente foi falando, falando. O horário, você me informou ainda? Não, das 8, 9 horas da manhã, até 6 horas da tarde, mas às vezes o pessoal vem à noite jogar uma sinuquinha aqui. Opa, é, tem um espaço bem gostosinho. Tem um espacinho ali pro pessoal se divertir aí também, ficar conversando, tá aí liberado pro pessoal. Tá, então o pessoal vem aqui, durante a semana, quais os dias? Todos os dias tá aberto, né? Diretão. Diretão. O Alceu sempre tá aí pra atender o pessoal. Maravilha. Então é só chegar aqui e chamarem pelo Alceu, a gente já foi recepcionado pelo cachorrinho. É, o cachorrinho, o Alceu, sempre tá por aí. E logo o Alceu aparece ali e dá certo. E depois de fazer um passeio bem bacana por Mandirituba, né? Tantos lugares maravilhosos pra conhecer aqui na cidade. Um lugar bom agora pra próxima parada, que é fazer uma boquinha. E o lugar é no restaurante Ribas. E quem vai conversar comigo aqui é o Paulinho, que é o proprietário aqui do restaurante, super conhecido aqui na cidade, pra que você também, caso ainda não conheça, possa ter essa oportunidade de vir aqui conhecer, não é mesmo, Paulinho? Quero agradecer por você da oportunidade aí de a gente falar um pouco do restaurante e do turismo, de Mandirituba, né? Que o turismo movimenta bastante. Quando tem bastante turismo, quanto mais turismo tiver na cidade, mais movimenta o restaurante, é pronto pra todos nós, né? Maravilha! Essa é a ideia do programa Descobrindo o Paraná. Pra mostrar, além das maravilhas naturais, né? Que nós temos nesse Paraná tão belo, também a nossa mãozinha, né? Pra gente ajudar no turismo, que alimentos e bebidas também faz parte daí. Quando tem a caminhada natureza, vem aí duas mil pessoas na caminhada e acaba refletindo pra nós, vem bastante gente almoçar no restaurante. Tem almoço na caminhada também, mas sempre vem bastante gente almoçar aqui com nós. Então, quanto mais evento tiver na cidade, melhor é pra todo mundo. Com certeza! Então, pra gente ver como o turismo, ele tem que se ajudar, né? Não é só o passeio, não é só o atrativo, alguma coisa assim. Mas também os empreendimentos, né? De hotelaria e também de alimentação e muitas outras, né? Movimenta toda a cidade. Isso mesmo. Muito bom! E nós temos aqui a Noite do Carneiro, que é na primeira quarta-feira do mês, com moda de viola. Daí a Noite do Carneiro, com rodízio de carneiro, é muito bom. É um evento que a gente faz que sempre atrai bastante gente. Como é que ele funciona? Toda a primeira quarta-feira do mês? Toda a primeira quarta-feira do mês tem a Noite do Carneiro, com moda de viola. Maravilha! Na janta, na janta. Ok! E qual que é o horário? A partir de qual horário que começa? A partir das 19h até meia-noite. Meia-noite! Que bacana! E normalmente, o funcionamento aqui do restaurante? O restaurante funciona todo dia, de segunda a segunda, das 6h da manhã à meia-noite. Céus, não para! Não para! Que isso! Do jeito que abriu aqui, não fecha! Não fecha! É igual o hospital. A hora que chegar, tem comida. Vamos por ter uma chuleta na pedra, tem picanha na pedra, tem... A hora que chegar. Salgado, lanche, almoço, janta. E o bom é que fica aqui na frente, eu não sei qual que é essa... É a BR-116. 116. A famosa 116. Mandirituba. Mandirituba. Então, por isso que é interessante ter o restaurante funcionamento, assim, de um horário mais estendido, porque tem muitas pessoas que estão passando, né? Não só gente que mora por aqui, não só turista, né? Mas pessoas que estão trabalhando, caminhoneiros também, dão uma paradinha aqui e qualquer um desses horários aí vai ter... Vai ter comida. Uma refeição bem gostosinha para eles. Bem gostosa. Vai ser bem atendido e bem recebido. Que delícia. E como que funciona aqui a refeição? Então, no dia a dia a gente tem o buffet livre, com costela, sempre tem costela assada, frango, linguiça, fraldinha e daí vários tipos de salada, sobremesa, lasanha, risoto, um almoço bem completo. Bem completo. Do gosto de todo mundo. Todo mundo. Quem gosta de carninha vai na carninha, quem gosta das massas também tem ali. Se quiser no alacartes, tem a picanha na pedra, a alcata na pedra, chuleta na pedra, tem porção de tilápia, porção de camarão, tem de tudo, que eu sei imaginar. Oxi, olha só o peixinho aí. Olha só o peixinho aí. Isso, peixinho bastante. As redes sociais, para o pessoal poder encontrar vocês. É, então, é suascariarribas.com.br. Ou se não, no WhatsApp, 3626-1012. Nossa, muito bom, gente. Falar de comida a gente gosta e a gente gosta de mostrar também. E gosta de comer também. Vamos comer, daqui a pouquinho vamos. Então, gente, além de todos, como eu já disse, todos os atrativos maravilhosos que a gente pode encontrar aqui na cidade de Mandirituba, um dos pontos, então, para finalizar o dia ou no meio do dia mesmo, na hora do almoço, uma parada aqui. Qualquer hora. Eu gostei. Qualquer hora, gente, bateu aquela fome, venho aqui no restaurante Ribas para poder conhecer. E, claro, eu fiz o convite, mas gostaria que você, né, convidasse e abrisse as suas portas. Então, as portas estão abertas para todo mundo. A hora que chegar aqui, vai ser bem recebido e vai comer bem. Pode pedir, tem uma linha grande de salgados, de lanches, de porção, de chuleta, de alcaça, de picante. Tem o buffet também. Olha só, gente, uma variedade aí enorme para tudo quanto é gosto. Irivan, então, a gente sabe que tem diversas possibilidades de turismo, né? E aqui, em Mandirituba, a gente fala bastante sobre o turismo na natureza, né? A caminhada da natureza, lá da camomila, né? De pesca, pesca e paga e para quem gosta também do natureba. E tem outro aqui, na frente da igreja matriz aqui. Nós podemos falar um pouquinho também sobre o turismo religioso, que é forte aqui na região. Sim, na verdade, hoje o município de Mandirituba é um dos pontos centrais aqui, né? Que é uma referência, inclusive arquitetônica, né? Essa igreja de 1957. A paróquia do município, ela está, antes de ser formada o município, a paróquia já existia, a igreja também, né? É claro que ela não era lá no início dessa forma, tem toda uma história, mas hoje o turismo religioso, ele vem se destacando, né? Em relação aos visitantes, principalmente pessoal que vem de Curitiba e região metropolitana. Em várias situações, inclusive, é pessoas retornando para a cidade hoje para fazer esse turismo do dia a dia, mas fazendo questão de passar aqui, muitas das vezes, remetendo à história. Olha, pessoas que viveram aqui na região em outras épocas, nós tivemos casos de pessoas, olha, eu fui batizado nessa igreja e fazia 50 anos que eu não voltava aqui na cidade e fez questão de vir aqui, de conhecer a igreja por dentro. Hoje, além da igreja, a gente tem também a igreja de Santo Antônio, no Quatro Pinheiro, que é uma igreja de 1924, construído ainda em madeira, pintada à mão e tombada como patrimônio histórico do município, também é um local de visitação. Todo dia 13 de junho, ela tem a festa de Santo Antônio, onde é ainda mantido algumas tradições como o farquejamento e o levantamento do mastro, que acontece lá na comunidade do Quatro Pinheiros. A partir também da visita aqui na igreja, muitas das excursões que vêm hoje para a Mãe de Irituba, saem daqui e depois vai até o mosteiro do encontro, onde o mosteiro hoje é um espaço de reflexão, um mosteiro além da visitação que você pode fazer, inclusive todos os dias fica o convite, que o mosteiro é aberto, ele tem a oração do ofício que acontece todos os dias às 11h30 da manhã e esse é aberto ao público. Então, muitas pessoas podem ir lá assistir, depois da oração é aberto também para a compra de produtos que são feitos pelas próprias monjas e também produtos religiosos. Então, na verdade, hoje também as grandes festas, hoje nós temos a festa, aqui o padroeiro é Senhor Bom Jesus e acontece no primeiro domingo de agosto aqui uma das maiores festas e uma procissão motorizada da região, onde sai daqui do centro da cidade, dessa igreja e vai até o parque municipal e aí no parque sempre tem uma atração de nível nacional, então acontecem essas festas. Então, aqui, na verdade, a gente está no marco de acolhimento, junto com a igreja, junto com os outros monumentos que nós temos. O Ivan hoje é o nosso guia, veio todo ali paramentado para poder nos acompanhar aqui, para a gente conhecer esse lugar tão gostosinho agora para o pessoal se refrescar durante o verão. Então, Sérgio, na verdade, essa cachoeira é uma das cachoeiras que hoje passa os nossos trajetos, das nossas caminhadas, das trilhas de Mandirituba, né? Aqui mesmo nós temos duas caminhadas de longa distância que passam por esse local. É a caminhada Circuito dos Tropeiros, que sai da divisa de Mandirituba com Tijucas do Sul e vai até Alapa, são três dias de caminhada, né? E também a caminhada da integração, sai daqui de Mandirituba, passamos por Tijucas do Sul e vamos até Campo Alegre, em Santa Catarina. As duas caminhadas em sentido opostos, elas passam aqui. Também hoje, notabilizando-se Mandirituba pelas caminhadas da natureza e também pelas trilhas, onde o pessoal procura os guias locais para fazer trajetos nos finais de semana. Então, além dessa cachoeira, nós temos a Cachoeira do Espigão, que é uma correnteza bem legal. Temos outras cachoeiras em locais particulares, mas que nós, junto com guias ou condutores locais... Consegue ter o acesso. Temos acesso desde que seja programado previamente, né? Então, esses são os espaços que a gente tem hoje em Mandirituba. Além da nossa estrutura, hoje, de aporte turístico, que são os empreendimentos. Pousada, os pesquipag, que vocês vão ver, os nossos hotéis. Também nós temos, hoje, hospedagem, como é o caso lá do Vale Verde e tantos outros. Nós temos as belezas naturais do nosso município. Além da Cachoeira, Araucária e Centenárias. No inverno, a Camomila. Sim. Então, esses são os atrativos que a gente tem hoje e que a gente pode estar mostrando bem pertinho de Curitiba, né? Exatamente. E para fazer, você falou que é interessante o pessoal buscar o guia, né? Claro que para chegar aqui, tanto da segurança quanto para alguns acessos também, só é possível estando com guia. Como que o pessoal de casa, que não sabe, vai entrar em contato com qual guia, qual que é o telefone? Então, eu hoje sou guia credenciado no Cadastur, né? Depois vai estar o telefone na legenda, né? Vai estar lá o telefone, os nossos contatos. Nós temos condutores locais capacitados também, que a gente pode estar direcionando. Temos o Renato da Trilha Sul, que também é um guia local aqui de Mandirituba. Ele tem uma empresa de... trabalha mais com caminhadas e passeios. Legal. Mas também está pronto para atender. É só entrar também nas redes sociais, procurar lá Trilha Sul, né? Que se vai encontrar. E também pelo Facebook, Instagram, o Claudinei Pereira, que é um condutor local aqui também, que atende sempre. Então, a gente sempre atende os grupos de Curitiba. E aqui é um local de fácil acesso, inclusive para pessoas da melhor idade, consegue chegar nesse espaço. Chega com ônibus bem próximo, vans. Então, é um local aqui onde você pode, nesse verão, estar vindo aqui, além de uma caminhada ou de um passeio e se refrescar nessa bela cachoeira. Com certeza. Durante a caminhada, né? Bate aquele cansaço ali. Então, esse é o momento do pessoal poder ali se refrescar. É o momento relax da caminhada, né? Relax da caminhada. Então, agora aqui a gente está fazendo a nossa trilhezinha, né, Eriva? Está no meio do mato mesmo, do jeito como o pessoal gosta, é isso mesmo? Então, aqui é um dos diferenciais, né? Das caminhadas, inclusive das caminhadas da natureza de Mandirituba, a gente prioriza em torno de 50%, 70% do trajeto dentro de trilhas. Essas trilhas junto com a natureza. Aqui, do lado, a gente está escutando o som dos pássaros, o som da água e estamos realmente numa imersão dentro da natureza. Então, isso, na verdade, hoje as pessoas vêm procurando muito isso, sabe? Esse contato com a natureza, esse contato com a terra. Até mais fresquinho, né? Isso, também, quando você faz uma caminhada, está terminando, digamos, uma caminhada de 10, 12 quilômetros, a gente sempre vai priorizar, fazer o final dela por local que seja natureza, sombra, né? Vamos dizer assim, sombra e água fresca. Para que as pessoas não... Ah, todo mundo gosta. Todo mundo gosta, né? Até porque a caminhada se transforme numa atividade agradável, né? E cientificamente, também, o contato do homem com a natureza traz paz para o espírito, para a alma. E é isso que a gente procura hoje, principalmente no nosso turismo de experiência em Mandirituba. E viver com a natureza não tem experiência melhor, né? Com certeza. Então, bora continuar a nossa caminhada com a natureza. Então, vamos continuar a nossa caminhada aqui, né? A gente está margeando o rio, a gente está ouvindo as arapongas, estamos ouvindo os pássaros. E é essa a nossa caminhada em Mandirituba. E o programa Descobrindo o Paraná de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que ele se encontra disponível no portal turbr.com.br e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho